Hoje é chamada o culto de ação de graças e cada um de nós sabe o porquê. Porque a igreja orou e Deus, graças a sua graça, ouviu as nossas orações e curou o Noach. O Noach teve um câncer maligno. Mas Deus curou o Noach. Deus curou a tua oração. Aleluia! Não só a minha como pai. Não só a da caixa como mãe. O Filipe e o Natal como irmãos. Mas tenho essa certeza que Deus ouviu a oração da igreja. Igualmente a oração da igreja. Na początku eu quero ler o Salmo 116, versículo 12. É uma palavra muito conhecida. No versículo 12 está assim escrito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. É incrível esta pergunta. O que eu posso dar ao Senhor por todos esses benefícios? É claro que é uma resposta que é muito larga. Mas, sobretudo, o nosso coração, o nosso coração tem que ser entregue ao Senhor. Se falarmos de uma maneira bíblica, que devemos servir a Deus em Espírito e na verdade. Deus é incrível, queridos. Na początku eu quero dizer. Já no princípio, como introdução, queria dizer. Como é importante pertence ao Pouco de Cristo a igreja como comunidade. Como é incrível este apoio que nós podemos ter, quando estamos em momentos de crise, em momentos de desafios. Vemos, que não cada um que diz que é membro da igreja, está no Corpo de Cristo. Mas eu também recebi desta prova que tive uma coisa. A igreja do Senhor vive. A igreja do Senhor vive. A igreja do Senhor vive. E continuará a viver eternamente. Desde que o Senhor Jesus Cristo convocou a igreja. Desde que o Senhor Jesus Cristo convocou a igreja. sempre seguiu este curso da verdadeira igreja do Senhor. Porque aqueles que servem a igreja do coração. Aqueles que servem a Deus do coração e na verdade. Estes são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes são os membros da igreja do Senhor. E também no princípio queria já falar. Estes são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sobretudo, agradecer. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por esta grande vitória. Queridos, não quero que alguém passe o que eu passei. Na nossa rotina, não é? Que a minha família passou. Eu, a minha esposa, os meus filhos. Mas Deus mais uma vez mostrou para mim, para a minha família, que Ele é um Deus fiel. Eu, quando Deus salvou-me, De novo, falou para mim que vai haver muitas provas na minha vida. Eu não tenho medo das provas. Porque sei que Deus é fiel. E Ele dá sempre vitória àqueles que o amam. E quero também agradecer esta igreja local aqui. Por apoio, pelo amor, pelas orações. Quando estávamos no hospital, Houve diferentes situações. E também uma vez aqui ao vivo, através do WhatsApp. A igreja levou a Deus. E depois a igreja levantou-se e uniu-se em mãos. E vocês estavam orando pelo Noa. E vocês estavam orando pelo Noa. É... Veja o nosso Budrinesche ou Noa. E vocês estavam orando pelo Noa. E todo o tempo, quando eu estava a ouvir as vossas orações, coloquei a mão no ar. E, mais uma vez, Deus confirmou no meu coração que o Noar vai ser curado. Aleluia! Deus é fiel, muito obrigado pela igreja local. E também a igreja de Deus no mundo. No Brasil, por exemplo. Milhões de pessoas que estão honradas também pelo Noar. Angola, Mozambique, em diferentes países. Só que cerca de 40 povos voaram no ar. Mais de 40 povos, mais de 40 países, estavam orando pelo Noar. E, às vezes, perguntaram ao Panie, Dlaczego Ty no Asca? E, uma vez, perguntei a Deus, certa vez, perguntei a Deus, Senhor, por que assim tanta graça? Bóg me opowiada, quase prosto, Eu sou Bóg o Asca. E Deus respondeu para mim, que eu sou Deus de graça. E é claro que a minha vida é uma vida aberta no Facebook, com a minha família. E, sobretudo, também para a igreja do Brasil, e não só. E, desde o momento em que o Noar nasceu, Estas pessoas que nos conhecem, E, também através do Facebook, Eles têm um grande amor pelo Noar. Eu acredito que Deus tudo isso preparou. Porque Deus, na sua soberania, E, já sabia que vai nos provar. E, deu a minha vida, E deu este amor humano com relação ao Noar. E tudo isso é relacionado com o objetivo de Deus. Deus tem alvos, tem planos. Deus tem... Alvos, planos. Bóg o Márcio. Ok. Deus tem alvos, tem planos. E que é de Bóg o Márcio e de Peuña. E quando Deus tem, então Ele cumpre também. E, em um caso, Deve ser um grande grande amor. É, é. Recebi muitas, muitas graças. Não dá para contar tudo isso. Em muitas igrejas, por exemplo, no Brasil, veio este avivamento espiritual, sim, porque estavam orados também pelo Noá. Isto é uma coisa assim um pouco estranha. Mas Deus tocou assim a estas pessoas, então veio este avivamento lá nas igrejas locais no Brasil. E muitas pessoas, quando viram esta cura do Noá, pedem também mais oração. E mais e mais vamos orar. E também estou recebendo já muitos pedidos de orações de famílias, de crianças que também estão violentadas pelo câncer. E vamos orar por estas crianças. Orem por estas crianças. Deus é fiel e vai ouvir a tua oração. Estou a falar um pouco mais rápido, porque também não quero falar assim muito longe. Quando Noá começou a sentir-se mal. Quando começou a vomitar. A gente não conseguiu comer e muita dor nas costas. Fomos para o hospital do centro da Chava na Copernica. No centro de Varsomia, em Copernica. E através do USG diagnóstico, que tem um estão apalada, que tem um estão apalada. Era esta inflamação que tinha. Então eles operaram, fizeram uma operação. Foi uma operação bem realizada. Tudo já estava muito bonito. Mas Noá morria todo o tempo de dores. E eles chocaram, 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 para dar e dar. E estavam a procurar, a fazer mais pesquisas. Davaram outra diagnóstica. E então deram outro diagnóstico. E eles teriam um louco delive. Então eles tinham. E um artigo de Macecão. Tem um artigo de Macecão. Mas eles imaginam que, pelo menos... Então, isso quer dizer que entra o intestino rotado, quando vai para o intestino grosso, então, ali há uma certa vaga, um certo problema. E já colocam entre parênteses, e fizeram operação a segunda vez. Então, colocaram aqui a barriga, colocaram este intestino grosso, entre o fino e o grosso, entre o intestino grosso e o intestino delgado. A operação foi bem realizada. Boliu extremamente, curava-se de uma forma muito rápida e boa. E, já aqui, colocam outro parênteses, que foi um erro do médico. Este vertículo de mezcal cada um de nós tem. Um pode, numa pessoa pode aparecer problema, mas na outra pode viver toda a vida sem problemas nenhum. Mas isso não é nada. Um médico disse que isso não vai ser incômodo para ele se não tiver isso. Mas o sentido de tudo isso é que, depois da segunda operação, já o Noai estava sofrendo cada vez mais. Já parecia que está indo para a morte, sim. A dor crescia cada vez mais. E, neste momento, eu perdi a paz. E até fiz este vídeo também para a igreja. E falei para vocês. Oramos para que Deus dê graça para que possamos mudar de hospital. E Deus ouviu esta oração e foi mudado para um centro de cura para as crianças. E, ainda, neste velho hospital, ainda foi realizada a primeira ressonância magnética. Ele deveria fazer isso antes, mas não fizeram. Então, esperávamos pelo resultado. E, nesta altura, já estávamos no outro hospital, que é o centro de cura das crianças, já no bloco de operação. E, já estávamos na espera da terceira operação. Para tirar uma parte deste tumor, então poderem ver, sim? Fazer uma biopsia. Poderem fazer uma pesquisa sobre isso. A graça de Deus foi tão grande. Dez minutos antes de ir para o bloco de operação. Não sei se vocês ouviram quando eu estava dizendo que, na terça-feira, vai ser realizada a operação. A terceira operação. A terceira operação. Mas Deus não permitiu isso. Porque a igreja do Senhor estava orando muito fortemente. Dez minutos antes de ir para o telefone. Dez minutos antes de ir para o telefone. E, porém, não fizeram a operação a ele. Não façam nada. Porque já vem o resultado da ressonância magnética. E ele tem um câncer. E ele se chama de borquita. E ele se chama de borquita. E ele se chama de borquita. E quando eu recebi esta informação. E as lágrimas estavam a descer. Não havia como. Foi bem que eu estava sentado. Que estava a perder o controle do meu corpo. Não desejo isso a ninguém. Eu recebi essa informação triste e comecei a orar pela caixa minha esposa Sabia que não podia telefonar para minha esposa e dizer olá, óbvio que lá tem um tumor, um câncer maligno e está a morrer Deus deu-me esta direção espiritual porque tudo estava assim a ir muito rápido Então convidei a Cornélia e o Lucas para irem para minha casa E quando já a Cornélia e o Lucas estavam juntos já com a minha família E já tinham orado, sim, ouve já a oração Então neste momento eu dei já esta informação para a caixa Claro que as lágrimas estavam a correr Mas a caixa recebeu esta informação como uma mulher de Deus As lágrimas nos olhos, mas muito calma Então fiz já um vídeo para mostrar a igreja e também para a igreja orar ainda muito mais e fortemente E neste momento, antes ainda de fazer este vídeo Eu recebi de Deus esta promessa Deus, assim, muito claramente falou para o meu coração Que não é uma doença para a morte, mas para a glória de Deus Queridos, só cristãos, filhos de Deus podem compreender isso Se a pessoa não é uma pessoa que ama a Deus, que é cristão, não pode compreender isso Mas Deus conhece os nossos corações E isso é tão bonito que agora eu queria falar a palavra do Deus na Bíblia Quando nós temos esta crença, esta fé em Deus, quando nós cremos em Deus Quando recebemos esta promessa de Deus Quando recebemos esta promessa de Deus e cremos nesta promessa de Deus Deus deu-me esta promessa Não é para a morte Eu recebi esta promessa Mas nós precisamos de Deus Porque vocês também receberam, então recebemos esta promessa Porque se Deus fala Então Deus também completa As promessa de Deus são sempre completadas E posso falar também, já em digressão Confiem nas promessas de Deus para as vossas vidas Deus não mentiu Deus não mentiu Deus não mentiu A pessoa pode mentir Mas Deus não mentiu Mas Deus não mentiu Deus não mentiu Deus sendo Deus Todo-Poderoso Ele não pode mentir Não sei se vocês entendem este paradoxo. Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele pode tudo. Mas, mentira, Ele não está em condições de fazer tudo. Nosso Deus é Deus de verdade. E o nosso Deus, também sobretudo, é Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos, temos um grande privilégio de poder servir este Deus. Agradeça o nosso Deus. Que Deus deu-te a ti. Na Bíblia Sagrada, vemos muitas promessas para aqueles que servem a Deus. Para aqueles que amam a Deus. Podemos de verdade confiar Estas promessas que Ele deu. Porque Deus é um Deus fiel. Sem terem em conta o que está passando no mundo, Deus continua sendo um Deus fiel. Agradeço a gente para o que está passando no mundo. Convido para ler em Hebreus, o livro de Hebreus, 10.23. Eu escrevi assim. Eu acho que eu tenho uma pergunta de José Emílio Kidansko, que é de Warszawa. Agradeço a gente com certeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Queridos, cada promessa é em relação a ti. No tempo de Deus é completado. Se tiver a ver com cura. Ou também salvação de algum membro da família. Ou uma outra promessa qualquer. Deus é fiel para completar, para realizar. Obrigado a Deus. Porque a graça de Deus, Ele nos enche de fé, para esperar e poder cumprir esta promessa. Simplesmente esperamos perseverança diante do trono de Deus. E no livro de Colossenses, 4.2, está a palavra do Senhor. É incrível. Persevera! em oração. Aqui também está escrito sempre perseverança. É a chave da falta de vida com o nosso Senhor Jesus. Quando perseveramos porque com fé nós fizemos isso. Isto é uma relação e esta relação com Jesus Cristo nos dirige para muitas vitórias. E não falamos apenas destas vitórias simples que precisamos no nosso dia a dia. Que vamos ter o que vestir. Vamos ter o que comer. E vamos ter também para onde podemos dormir. Um teto sobre as cabeças. Mas sobretudo esta promessa quando nós estamos em grandes crises quando nós estamos em grandes provas perseverar fiel em oração. Porque Deus é fiel e dar vitórias. E quando temos esta perseverança isto significa que eu tenho relação com Jesus Cristo. E também significa perseveração que eu vou perseverar na chadova Jesus Cristo. Andando com Jesus. Seguindo a Jesus. Vou andar pelos seus passos. Mesmo em diferentes crises, em diferentes problemas. porque se eu perseverar eu não vou me entregar. Eu não vou recuar. Entendo é isso. Mas eu vou me aproximar na chadovanha para Jesus. Na chadovanha para Jesus. Seguir. Seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo. Nem sempre é fácil. Nós não somos aqueles que pregamos um evangelho falso. O verdadeiro evangelho não garante. O verdadeiro evangelho não garante. Garante. O verdadeiro evangelho não garante. Garante. Que vamos ter muitos tipos de provas. Mas uma vez vou repetir. O verdadeiro evangelho de Cristo. Garante que nós vamos ter diferentes problemas. Diferentes provas. Mas neste mesmo evangelho de Jesus Cristo. Diz que perseverar. Confiar. Eu venci. assim diz. O Senhor Jesus. Então. Vocês também vão vencer. Este é o verdadeiro evangelho. Vão nos prosseguir. Vão nos prosseguir. Vão dizer coisas feias. Mentiras sobre nós. Vão nos prosseguir. Vão nos prosseguir. Vão nos prosseguir. Vão nos prosseguir. Mas sem ter em conta. O que se passa ao redor. Temos que nos lembrar que Deus dá a vitória. E agora. Uma palavra muito forte. Só o verdadeiro cristão. É Cristo Jesus. Pode entender isso. Mesmo aquele que me mata por Cristo Jesus. Esta é uma grande vitória para mim. Estamos a compreender. Mesmo que tenha que morrer por Cristo. Esta é uma grande vitória para mim. É uma das grandes vitórias. Eu não consegui esta salvação em Cristo Jesus. Simplesmente quando estamos em provas. Pode ser que algum tipo de prova estás passando. e te morre em outro tempo. Talvez amanhã estarás passando. Esse tipo de prova. Pomenta. Estai tec examen. Tec prova. Então. Lembre-se que. Dando este exame. Destas provas. Passar nesta prova. Passar nesta prova. Passar nesta prova. Ok. É. Vertifia. Está aqui. Passando por estas provas. Dando estes exames. Destas provas. Então. Vocês têm que servir a Deus. Louvando a Deus. Servindo-o de todo o coração. As pessoas passam por diferentes provas. Mas. Bem abençoado. Aquele que estando em prova. Aproxima-se a Deus. E não recua. Não desista. Mas. Mais. Mais ainda. Aproxima-se a Deus. Este barge. Pozostai. Este velho. Oace. Mais ainda. Ele. Está se aproximando desta grande graça. E por prostu. Tendo em mente. Um mudança. Bez. Um mudança. Um mudança. E sem desmaiar. Uma mudança. Ah. Uma mudança. Adër. Sem desfalecer. Ai. Sem desfalecimentos. Sem desmaiar. Ele perseguiu ao Cristo. Felizes são estas pessoas, que em tempo de provas, em tempo de apetos, ou também perseguição, entregam-se a Deus ainda mais, esforçam-se ainda mais a aproximar-se a Deus. Se nós não encontramos ajuda em Deus, a quem vamos mais encontrar? Entendemos isso? Se não encontramos, não buscamos ajuda em Deus, então aonde ainda mais podemos encontrar-se? Entendemos? Então esta é a simples fé que nós temos que ter. Esta fé que... que reage. Uma fé que trabalha. Esta fé que trabalha, que reage, e diz a mim, que Deus pode tudo. Que em Deus eu estou seguro. O Noah vai ter cinco anos, já daqui a algum tempo. E em minha oração e lágrimas, eu muitas vezes falei a Deus. Não estou preparado para que o meu filho morre. Então, vejam, quando a pessoa está numa crise, ora de diferentes maneiras. Mas lembramos de uma coisa. Mesmo que o Noah tivesse que morrer, o meu Deus ficaria e fica sempre o meu Deus. Eu sempre falei, sempre falei que, muito frequentemente, falei-vos que o Senhor Jesus é a coisa mais preciosa. O meu primeiro, mais importante tesouro. O meu primeiro, mais importante tesouro. E, pelo menos, ele me tivesse porque move o domino que eu tenho estado. E também Deus falou para mim sobre este negócio, sobre isto. Os anos nascem nos homens. Nascem nos homens. Entendemos pelo nosso entendimento. Eu digo que tu dizes que só o teu tesouro mais importante. Então, agora quero ver se isto é verdade. É incrível quando Deus nos prova. Deus continua sendo sempre um Deus fiel. A fidelidade de Deus é para sempre. Deus nos prova porque somos filhos e não somos filhos bastardos. Se não queres ser provado ou provada, não vai ser filho de Deus. Muito. É uma palavra muito forte. Mas é uma palavra muito forte. Mas é uma palavra muito forte. Agora eu tenho Gidańska, mas agora eu tenho uma missão. Hebreus 12, 7. e se nós nós lhe caram, to vai lhe engrar, vai lhe engrar, o Senhor, Deus lhe ofereceu como Senhor, mas quem tem o Senhor, que o pai não lhe caram, não lhe procurou, não lhe engrar, não lhe engrar, e se você não lhe caram, sem provável, quem todos os caram Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela porresão do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastados. É uma palavra muito forte no livro de Hebreus. E de verdade só as pessoas que amam a Jesus podem entender isso. Então temos isso aqui, que se Deus me prova, é porque sou filho dele. E sou um querido dele, ele ama. Será que o homem que não é homem de Deus, o ímpio, pode receber isso? Não. Só os filhos de Deus podem receber isso. Deus prova-nos, queridos. Para que a nossa fé ainda mais cresça. Ouçam que é muito difícil assim, pelas palavras, poder dar a compreender tudo. Mas depois dessa prova e a caixa também. Eu sinto que eu posso tudo em Deus. Estando em Cristo, compreendam isso de mim. Se eu estou com Cristo, eu posso tudo. Eu posso tudo naquele que está comigo. Aquele que me fortalece. Aquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Queridos, Deus nos prova para que a nossa fé cresça. Esta prova em que nos encontramos, Ele nos leva a nós irmos para uma fé mais ainda crescida. Mesmo que os nossos olhos físicos não vejam alguma saída para este problema. Mas os nossos olhos de fé. Mas os nossos olhos de fé. Dizem. Há vitória nisso. Há vitória nisso. Há vitória nisso. Porque és meu filho. Eu estou contigo. Eu vou levar-te nas mãos se haver esta necessidade. Eu vou provar-te. Eu vou provar-te. Eu vou provar-te. Eu vou ver diferentes apertos na tua vida. Mas em tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando estamos em provas, esta fé nos leva para a perseveração. Widzisz. We trwame z pochnosti z Bohem Jivem. Perseverámos em comunhão com Deus vivo. Jácuba, em primeiro lugar, em segundo lugar. Eu vou provar-te. Eu vou provar-te. Eu vou provar-te. Eu vou provar-te. authentication. Eu vou provar-te. Nós vamos provar-te, irmãos. provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então vejam como é bonita a palavra de Deus. Lembrem-se que recebemos esta palavra, porque quando a palavra de Deus está em nós, então dá-nos força, esta palavra de Deus dá-nos força, para que possamos ter vitórias em diferentes problemas, dificuldades. E também, além disso, também Deus nos prova, porque Deus nos prova porque tem algum plano para nós. Tudo é plano de Deus em nossas vidas. Deus não faz nada sem plano. Nós sabemos disso. Ele é Deus. Talvez que vamos também falar de alguns testemunhos. Para que não sejam assim muito longos. Vamos falar também uma próxima vez. Muitas pessoas no hospital puderam ouvir o verdadeiro Deus. Pessoas que estavam chorando pelo poder de Deus. Estavam chorando diante do trono de Deus, ajoelhados. Pessoas que a Bíblia Sagrada era uma coisa abstrata para eles. Hoje estão lendo a Bíblia Sagrada. Hoje estão lendo a Bíblia Sagrada. Eu não quero falar deles, porque é uma coisa que está sendo gravada. Queridos, muitas crianças lá no hospital de crianças. Muitas crianças que só têm 20% de chance de viver. Porque têm já este quarto grupo de doença. O pai e a mãe começaram a ouvir o Evangelho. Começaram a buscar o Senhor Jesus. Tenho que falar nomes, sem nomes. Dizem, que devem, sem na vida eles não têm. Crianças paralisadas. Dizem que arem só de memang. Hoje estão chegando. Podem ficar de pé sozinhas. Depois, hoje estão em mim. Ontem recebem um filme. Estavam filmando, mas já estão chegando. Já estão segurando, mas já estão indo sem. Hoje estão lá com a Bíblia Sagrada. Já estão para eu pessoal. Poderíamos estar aqui hoje. Mas, nesse tempo, eu digo que eu vi 200 hospitais, não sei? Porque, infelizmente, a criança foi recebida para o hospital. Então, não pode estar aqui. Queridos, muitas pessoas lá foram abençoadas. Porque eu estava lá? Não. Não, porque Deus estava lá. Deus, através do Espírito Santo, Deus pode... Deus pode quebrar muitas maldições. Deus quebrou muitas maldições no hospital. Deus quebrou muitas maldições. Não, não. Falei que não queria falar assim muito longamente. Muitas, muitas bênçãos vi lá no hospital. Só o facto de ver pessoas querendo buscar a Deus. Dostando a Deus. Isso é algo incrível. É, na próxima vez, posso falar mais alguma coisa. E, agora já no fim, ancia uma conclusão. É, através de todas essas provas e angústias que podem vir para nossa vida. Nós podemos ter também vitórias. Pela graça de Deus em Jesus Cristo. Porque através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho tudo o que precisamos. Temos tudo o que precisamos. Temos tudo o que precisamos. E para a vida e para a religiosidade. Então confiemos nisso. Trêssemos e deixamos entrar nossos corações. Lembrem-se, queridos. Lembrem-se, queridos. Se tivermos uma luta contra o diabo. Lembrem-se que o diabo não pode tocar os filhos de Deus. Se Deus não permite. O diabo já está vencido. E todo tipo de maldições que o diabo quer trazer para a tua vida. Eu tenho autoridade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para dizer, saia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E abro um parênteses. Se Deus permitir, então o diabo pode tocar. E agora fechamos o outro parênteses. Isto é um apostolado para uma próxima vez. Mas, se Deus não permitir. Não tem nenhuma situação. Porque o corpo de Cristo é um corpo saudável, poderoso. que o Senhor Jesus Cristo é um corpo saudável. Deus nos deu vitória pela Sua Palavra. Para que nos possa dirigir. Deu-nos o poder do Espírito Santo. Para que nos possa fortalecer. E deu-nos também este privilégio. Que podemos aproximar-se a Ele. Clamar a Ele. Orar para Ele. Em cada situação. Sobretudo quando é um tempo difícil. E quando nós fizemos isso. E a prova de todas as situações. Estas dificuldades, essas situações difíceis. Minam. Então, essas situações já passam. Por que Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Deixo-vos com esta linda Palavra de Deus. Que toda a glória esteja para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembrando-se que o Deus que nós servimos. É um Deus verdadeiro. E Ele não é indiferente a nenhuma situação tua. Ele espera pela tua oração. Uma oração sincera. E quero abraçar-te. Ele vai abençoar-te. Ele vai abençoar-te. Ele vai abençoar-te. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Noa teve um câncer maligno. E hoje está curado para a glória de Deus. Abre-te. Para já orar com vocês. Quem pode dizer onde foi no hospital e a última reina? Alguém pode dizer que ele estava no hospital e recebeu a quimioterapia. Amém. 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 Queridos, lembrem-se de uma coisa. O médico, o doutor, os comprimidos, o hospital. Se Deus não quer. Se Deus não quer. Nada ajuda. Compreendemos isso agora. Eu agradeço muito pelo hospital. Talvez alguém que esteja ouvindo. Pernheira, a pessoa é incrível. Um homem que esteja ouvindo. Mas eles também sabem. Jesus. Se Deus não quer. Nada ajuda. Esté com o povo de Xelka, Favra, Boga, Oita, Sina e Duvas Santé. Toda a graça para Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Eu vou dar um parabólico. Fala, Jesus Cristo, aleluia. Fala-te, Pai, Deus. Vem deixando o meu piano. Aleluia. Fala-te, Pai.